Claro, soube os jogadores. O Paulinho, principalmente, foi primeiro lá atrás, né? Faz uma falta muito grande. Joguei contra ele na China, então eu sei a qualidade que ele tem. Lógico que isso fez falta pra gente, mas é levantar a cabeça com o que tem no momento e tentar ficar entre os patos na competição. E você falou também de tentar esquecer a Copa do Brasil. É inevitável, mas você acha que a derrota pro Flamengo na final afetou? Bateu um baque no elenco depois em vocês? Sim, é normal. E tem que dar o baque, né? Como é que não vai dar do jeito que a gente perdeu? A gente foi muito bem no segundo tempo lá e perdeu uma competição com a Copa do Brasil. Eu, principalmente, não tenho. A maioria dos atletas também não tem. E do jeito que foi, foi doído, tá sendo doído, mas é como eu falei, a gente tem que virar a chave o mais rápido possível. Tem mais cinco jogos pela frente. A nossa missão é ficar entre os quadros ali. Olha, Jair, por favor. Você também falou bastante da apatia do time hoje no geral. É uma atuação que... O tal correr errado, né? Tua avaliação, cara? Você acha que o time acabou correndo errado mesmo? Essa apatia ainda é normal por conta da Copa do Brasil? O que vocês identificaram hoje pra essa derrota, cara? Cara, acho que correr errado não tem a ver com apatia, né? Tipo, não deu o nosso melhor. A gente deu o nosso melhor. É contra uma equipe chata de se jogar. A gente tirou eles na Copa do Brasil e hoje eles foram felizes aqui. Todo mundo, praticamente, a maioria dos times sofrem com eles, né? Agora, no jogo passado desse com o Botafogo, eles também acabam botando o Botafogo na roda. É normal. Se você não acerta a marcação, a pressão neles, eles saem. E é o mérito todo da equipe, do Diniz. Tá fazendo um belíssimo papel ali. Então, é difícil. Tem que treinar, tem que marcar, tem que saber marcar a equipe deles. É muito difícil. Magê, pra você, qual que foi o principal problema do Corinthians? Foram as lesões, né? Do Mosquito logo cedo, do Renato Augusto, que é um dos jogadores mais importantes. Ou talvez a ausência do Yuri, de repente você jogando ali de centroavante? Ah, tudo ou pouco. Mas acho que a equipe deles botou muita dificuldade. Eu, principalmente, no primeiro tempo, não consegui receber muitas bolas lá na frente, né? Acabei ficando um pouco sozinho. Por causa que a equipe deles ficou totalmente o tempo inteiro com a bola. Então, quando a gente roubava, a maioria das vezes estava cansada já de correr atrás deles. Eu acho que faltou um pouquinho de paciência, gente. Trabalhar um pouco a bola, pra eles cansarem também. Então, é jogo de pensamento. Eles pensaram melhor e conseguiram botar em prol o futebol deles. Roger, essa indefinição do futuro do VP, isso tem que iniciar em vocês? O que tem conversado com vocês pro ano que vem? A gente não conversa nada, né? Se vai ficar ou não. É uma definição que ele está tomando com a direção. Como eu falei, a gente gostaria de saber. A gente gostaria de saber, mas é dele com a direção. Ele vai fazer o que for melhor pra ele, né? Por causa da família, a gente vai acatar da melhor forma possível. Essa indefinição, ela atrapalha o andamento do trabalho? O andamento do trabalho, eu acredito que não. Mas, lógico, a gente gostaria de saber. Mas a gente entende o lado dele. Tem que respeitar o lado dele também, por causa da família, né? Família vem em primeiro lugar, sempre falo disso. Se a gente não estiver bem com a família, a cabeça vai estar sempre voando. Então, acho que ele tem que definir o que for melhor pra ele. Roger, é frustrante pra você, que eu estava hoje como jogador mais adiantado, ver o time perder jogadores em razão de contusão e mudar todo o plano de jogo e a bola acabar não chegando. Quanto isso interfere pra você que estava lá na frente? Ah, lógico, durante o jogo a gente vai ficando chateado um pouco, né? A gente gosta de tacar a bola a todo momento. Hoje, não tive essa oportunidade de receber tantas bolas, mas, como eu falei, acho que foi o mérito total do Fluminense. Ficaram muito bem com a bola. Vou dizer isso, fazem o trabalho muito bem, é dar o mérito todo pros jogadores e pro Diniz.